Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Banco Central reduziu a projeção de queda da economia brasileira este ano. China tem desacelerado a demanda pela soja norte-americana. O SDA divulga relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Indicadores do mercado do leite em nível nacional apontam alta na maioria dos produtos lácteos. E vamos falar sobre o uso de drones em propriedades rurais. O Agora Agro já está no ar. O Banco Central reduziu a projeção de queda da economia brasileira este ano. A estimativa de recuo do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, passou de 6,4% previstos em junho para 5% no relatório. O Banco Central lembra que o PIB recuou 9,7% no segundo trimestre deste ano, repercutindo a magnitude da retração da atividade em março e principalmente em abril. Segundo o Banco Central, existem perspectivas mais favoráveis para o terceiro trimestre, em linha com os indicadores domésticos disponíveis. As informações mais recentes sobre a pandemia e a evolução esperada da economia internacional para 2021, o Banco Central aponta ainda com incerteza acima da usual, mas a projeção de crescimento é de 3,9%. Ressalte-se que essa perspectiva depende da continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira, condição essencial para permitir a recuperação sustentável da nossa economia. A China tem desacelerado a demanda pela soja norte-americana, uma vez que a necessidade de reestruturação de seus estoques está próxima a um fim. A consultoria ARC Mercosul projeta que os chineses só voltarão a se tornar grandes compradores da oleaginosa mundial a partir de fevereiro de 2021, com a chegada de uma nova colheita no Brasil. Os asiáticos já adicionaram agressivas compras do produto disponível sul-americano, garantindo as reservas de necessidade nos próximos meses. Os preços dos grãos brasileiros continuam em ascensão, impulsionados pela desvalorização cambial. O dólar no Brasil segue a tendência de alta criada ao redor do mundo, pelo menos é o que explicam os analistas da ARC Mercosul. E, de acordo com os especialistas, o mercado financeiro mundial reassumiu um posicionamento de aversão ao risco, com o reaparecimento de novos casos de Covid-19 ao redor do globo. Ainda é precipitado dizer que uma nova onda de coronavírus está por vir, especialmente com a proximidade de uma vacina que sanaria tais problemas. As quedas na Bolsa de Chicago continuaram ao longo da última sessão, pressionadas pela liquidação de contratos especulativos, pelo menos é o que conclui os analistas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, ele divulgou um relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Com relação ao milho, o volume previsto para o ciclo atual 2020-2021 é de 378 milhões de toneladas, frente às 388 milhões de toneladas estimadas anteriormente. Apesar das revisões para baixo, a produção na temporada atual deve ser maior que as 345 milhões de toneladas de milho colhidas na safra passada 2019-2020. E, no caso da soja, a produção norte-americana foi estimada em 117 milhões de toneladas no ciclo atual 2020-2021, frente às 120 milhões de toneladas estimadas no relatório anterior, que foi divulgado agora no mês de agosto. Assim como no milho, mesmo com as revisões, o volume deverá ser maior que as 96,6 milhões de toneladas de soja colhida na temporada 2019-2020. Segundo os indicadores do mercado do leite, o boletim semanal elaborado pelo Centro de Inteligência do Leite, da Embrapa Gado de Leite, o preço do leite de caixinha UHT se manteve estável na última semana no mercado atacadista em São Paulo, com média de R$ 3,58 o litro. Já em relação ao mês de fevereiro, antes da pandemia, a alta é de 47%. Naquele mês, fevereiro, o litro custava R$ 2,43 no mercado atacadista. Para o consumidor, no mercado varejista, o preço do leite UHT passa dos R$ 4,50 o litro. A mussarela também seguiu estável na última semana, com R$ 29,42 o quilo. Em relação a fevereiro, a alta é de 61%. O leite em pó teve um pequeno avanço de 5% na semana. No mercado de insumos, o milho apresentou uma pequena queda na última semana, com o maior volume de oferta por parte dos produtores, em final de colheita da safrinha. Mas as exportações do cereal seguem firmes, assim como a demanda interna. Em fevereiro, a saca de 60 quilos custava R$ 51,69 em Campinas, no estado de São Paulo. Na última semana, saiu por R$ 58,00, uma alta de 13% em sete meses. Isso de acordo com o levantamento do CPEA. Já o farelo de soja registrou outra semana de valorização, refletindo a combinação de boa demanda interna, exportações aquecidas e baixos estoques domésticos. Em relação a fevereiro, teve uma alta de 52%, de R$ 1.443,00 a tonelada, lá no Paraná, para R$ 2.196,00 a tonelada, segundo o DERAL. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o uso de drones em propriedades rurais. Nós voltamos já, é um minutinho só. E tudo que pedirem com fé, na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creia no Pai Todo-Poderoso, criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Poder do Espírito Santo, na Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com o Lourenço Cezepac Gaston. O Lourenço, ele é diretor da Drones On Farm. Lourenço, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar de um tema que muita gente, mas muita gente mesmo, nem imagina que isso está acontecendo hoje nas nossas lavouras. Lourenço, você é um piloto de droner, de drone. Isso, isso mesmo. Bom, e você vem fazendo um trabalho interessante, que é o manejo integrado de pragas. Quando a gente fala em drone em propriedade rural, tem drone que fotografa, outro mostra a área, um drone mostra a curva de nível, enfim, tem uma série de trabalhos que vem sendo feito com esses aparelhinhos. Tem aparelhinho drone que joga produto químico. Qual é o trabalho que você faz com drone? O que você faz com drone numa propriedade rural? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, e vamos explicar um pouco o que nós fazemos. Hoje nós fazemos liberação de tricograma ou de telenomos, que são inimigos naturais, são parasitoides, que como fazer de uma forma lúdica, explicar isso de uma forma lúdica. São bichinhos que comem outros bichinhos, literalmente isso que a gente faz. A gente adaptou um drone, né, que está aí pelo mercado todo, como o senhor falou, são aparelhos que tiram fotos e tudo mais, gravam vídeos, mas nós adaptamos ele para ele liberar esses bichinhos. E a gente faz o controle biológico de pragas. Esse é o nome do que a gente faz, controle biológico de pragas. Bom, então vamos lá. O que você faz, é claro que antes de você jogar esses bichinhos, que vão comer os outros bichinhos, já foi feito um mapeamento e foi detectado que lá tem uma lagarta. Por exemplo, tem uma lagarta lá que está estragando a lavoura de tomate. A lagarta entrou nessa lavoura e está comendo. Mas nós sabemos, a pesquisa já desenvolveu, um bichinho que come essa lagarta. Mais ou menos por aí. Então o seu trabalho é pegar esse bichinho que come a lagarta, você sobrevoa a lavoura e vai jogando esses bichinhos em cima da lavoura. É isso que você faz? É, isso mesmo, Toninho. Antigamente se usava muito cartela. Só que o que acontece? Por esses bichinhos ficarem compactados em uma folhinha, digamos assim, os próprios predadores desses bichinhos acabavam dizimando essa população. E aí não tinha esse controle efetivo da praga. Hoje, com o drone, com a ajuda do drone, a dispersão é muito maior. Então você sobrevoa a área de 10 a 15 metros e você espalha esses bichinhos por toda a lavoura. E oferece ali para o produtor um controle efetivo dessa praga. Normalmente essa praga é a lagarta, né? E aí a gente está falando de helicoverpa, a lagarta da broca da cana e tudo mais. em área de tomate, algodão. E estamos falando também de telenomos, que é o predador, o inimigo natural do percevejo. Bom, então o percevejo é uma praga que ataca muito lavoura de soja, né? Isso. E parece-me que ela ataca outras culturas também. Mas o percevejo é uma praga complicada do pessoal aí da soja. Então, vocês sobrevoam essas áreas, jogando esses insetos que vão matar os outros insetos que estão prejudicando a lavoura. Isso mesmo. Até no nosso Instagram mesmo, a gente faz várias postagens sobre isso. E mostrando até o resultado disso. Até na gravação, vocês podem perceber que dá para ver um micro, uma bolinha preta. E antes ela é branca, porque o que acontece? De maneira lúdica, eu vou te explicar. O bichinho, ele cai e ele emerge, ele sai de um ovo, que a gente libera o ovo. Então, ele sai ali, acha a postura, o ovo da lagarta, e acaba parasitando esse ovo. E aí, ele sai, o ovo da lagarta é branco, do tricograma é preto. Então, aí, nessa que ele parasitou, emerge outro tricograma, que vai parasitar outro ovo, que vai parasitar outro ovo, e aí vira um ciclo sem fim. Então, a gente libera o ovo, que faz esse controle em geral. E com o percevejo é a mesma coisa. Esse bichinho, o telenomos, ele parasita a postura do percevejo. E ali, você tem o controle do percevejo, né? Bom, então, veja bem. Na verdade, o Lorenzo, ele é o piloto e ele que comanda isso aí, joga no lugar certinho, aonde já está, onde é determinado para jogar esses bichinhos. Acontece que esses bichinhos já têm empresas especializadas que cultivam, que criam esses bichinhos que vão matar os outros. E aí, o Lorenzo, ele nada mais, nada menos faz do que pilotar esse drone certinho, baseado num relatório que já entregaram para ele, que foi feito com outro tipo de drone, mostrando as áreas onde tem maior ou menor infestação. E é ali aonde ele vai trabalhar. É mais ou menos isso? Isso. Como o senhor disse, nós trabalhamos com relatório já feito, né? Então, ali é um relatório, pode ser feito por meio de voo também, por outro drone, ou também a pé, né? No chão ali, você vai vendo áreas focos. E ali você programa o drone. Isso que é o mais legal. O senhor falou que nós pilotamos, mas nós também programamos o drone. Ele faz tudo sozinho, é automático. Então, você apenas decola, é como se fosse um avião. Você apenas decola, ele pousa. O resto, ele faz tudo sozinho, é tudo programado. As áreas que ele vai derrubar esses produtos e tudo mais. Bom, agora me diga outra coisa. Mas, esse trabalho que você faz, vocês trabalham com soja, com milho, com cana, com tomate, e parece que tem até uma empresa grande, a Cargill, né? Que utiliza muito dessa prática, né? Isso. A gente tem aí hoje no mercado muita gente pedindo, né? Que essa liberação seja mais e mais feita, né? Hoje nós trabalhamos com a Cargill. Tem um trabalho que ela, com a Cargill, em parceria com a Cargill, a Heinz, uma produtora de tomate também, o famoso ketchup deles e tudo mais, eles também estão querendo trazer essa... Essa tecnologia. Inovação, né? Esse controle. Temos também fazendas grandes, fazendas de algodão, Xingu, Agri, também pedindo essa... Fazendo essa demanda, né? Então, tem muito mercado aí pela frente. Bom, o mais interessante de tudo isso, você fala assim, puxa vida, o cara bem, sobrevoa, joga um bichinho que vai comer o outro bichinho. Só que quando ele faz esse trabalho, esse manejo integrado de pragas, ele está fazendo um controle biológico e não está usando produto químico. Aí que está o grande segredo do negócio. Está se evitando o uso de produtos químicos para não contaminar o meio ambiente. Está vendo como é interessante a tecnologia? É isso aí, não é, Gaston? Isso mesmo. Isso é perfeito. Como o senhor disse, a gente tem ali uma redução de 70% de uso de agrotóxicos, defensivos químicos. É claro que no tomate é muito difícil, você tem essa redução total, né? Você usa fungicida, herbicida e tudo mais, mas a gente tem essa redução, assim, gigantesca. É muito grande. E não é só nesse primeiro plantio. Como são inimigos naturais, como o nome já diz, são naturais ali da natureza, literalmente. Então, você tem uma manutenção desse inimigo para as próximas plantações e tudo mais. Então, não é de hoje que vai ser o resultado, vai ser um resultado muito mais para frente. Está certo. Eu conversei com o Lourenço, Lourenço Cezepac Gaston, diretor da Drones On Farm, que está fazendo um trabalho de controle biológico de pragas através do drone. Bichinho comendo bichinho. Lourenço, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa. E eu vou te trazer mais vezes aqui. Foi muito boa essa conversa. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto